Música Alô, restaurante da Elô? Olá Elô, eu preciso de uma refeição saudável, você tem? Tenho sim, fala seu nome Sou a Mônica, daqui a pouquinho eu passo aí para apagar Tá bom, tchau, vou fazer uma refeição saudável Música Música Uma frutinha também Música Refeição pronta Ih, já vai chegando uma crente Música 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 Olá Elô, eu vim pegar minha refeição, já está pronta? Está sim, está nesse vasinho, é uma ótima refeição Está certo Elô, muito obrigada, tchau, tchau Alô, restaurante da Elô? Olá Elô, eu queria muito um sanduíche com batata frita, você tem? Tenho sim Então você prepara que eu já vou passar para pegar Sim, eu preparo sim Tchau, tchau Tchau, tchau Música 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Essa menina vai ter uma dor de barriga Comeu muito sorvete Olá Elô Eu vim pegar o meu hambúrguer e batata frita Eles já estão prontos Então vamos ver São muito gostosos Tá certo Elô Muito obrigada Tchau tchau Ufa Tem dia difícil Tchau